Oi, gente, tudo bem? Vamos lá! Dessa vez, tô fazendo gravado, não briguem comigo, tá? Bom, por motivos pessoais. Peraí, peraí. Meu estúdio... Não resolveu nada mal do estúdio... É isso aí, vamos que vamos! Vamos iniciar com o signo de escorpião. Escorpianos, vamos lá! Escorpianos para o dia 25 de outubro. Grande movimentação. Vocês estão indo levar algo importante pra alguém? Vocês estão indo atrás de alguma notícia? O que é isso? Pois é. Uma notícia que vai trazer mais conforto e segurança pra vocês. Vocês adiantando algo. Com relação ao futuro, uma mudança muito intensa acontecendo. Vocês levando essa notícia pra alguém. Com relação aos escorpianos que estão solteiros. Vejo vocês conversando aqui com uma pessoa sobre os seus sentimentos, tá? Só que eu tô vendo aqui vocês levando tanta... É quase como se vocês estivessem transferindo uma questão de vocês pela outra pessoa, sabe? Desabafando. Eu sinto quase como um desabafo aqui, sabe? Tipo, tirar o peso de vocês e passar pela outra pessoa. Não vejo relacionamento, tá? Sobre os escorpianos que estão se relacionando com alguém. Pra essa galera, eu vejo aqui vocês planejando com a pessoa que está com vocês, tá? De adiantar algo, tá? Eu vejo aqui vocês conversando, vocês organizando algumas questões, tá? Essas questões têm a ver com dinheiro, tá? Vocês... Quase que alinhando assim, ah, o que a gente vai ter que fazer pra fazer tal coisa, tá? Tem uma mudança interessante acontecendo aí, tá bom? Bom, me vê aqui. Pra quem tá pensando em se separar, vai ocorrer tudo bem, tá? Mas não tô vendo separação aqui. É porque eu senti uma vibe aqui de separação de bens, tá? Pra algumas pessoas. Então, vai ocorrer tudo amigavelmente, tá? Para os casais que estão bem, tá? Eu vejo aqui vocês já antecipando alguma viagem, tá bom? Isso trazendo mais tranquilidade pra vocês. Sobre os escorpianos aí, que estão desempregados. Vejo vocês se deslocando, tá? Como se vocês fossem levar algo, tá? Uma indicação. Não sei. Tem alguma coisa que... Como se vocês fossem se apresentar, tá? Vocês viajando aqui, vocês se deslocando, tá? Pra se apresentar pra uma pessoa, tá bom? Só não tô sentindo muita fé no jeito como vocês estão, tá? Vocês estão muito conturbados, com muitos receios aqui. Não tô com muita fé. Bom, mas pelo menos, quando vocês chegarem lá, eu vejo aqui vocês se portando... É que assim, ó. Eu tô vendo aqui vocês indo com tudo, tá bom? E chegando lá, vocês ficando meio empacados, tipo... Sabe? Faltando segurança, tá? Eu vejo aqui vocês inseguros, tá? Na forma como vocês vão lidar com essa entrevista. É como se vocês olhassem pra mim e falassem assim... Nossa senhora, será que realmente, tipo, isso tudo aqui é pra mim? Calma, tá? Confia no taco de vocês. Sobre os escorpianos que estão trabalhando... Vejo intensas mudanças, tá bom? Vocês com uma responsabilidade muito grande aí de fechar contratos, tá? De levar informações para outras pessoas, tá? Vocês muito responsáveis por muitas coisas, tá bom? Como é que eu posso explicar? Vocês estão responsáveis pelas comunicações, tá? Vocês responsáveis em levar as questões, tá? Ou levar algum produto. Ou ser o mediador de algo, tá? Mas é isso. Tem equilíbrio. Apesar de eu ver vocês um tantinho afobados aí, tá? Pelo excesso, a questão mental tá muito intensa. Vamos para o próximo signo. Signo de Sagitário. Sagitário eu vejo maturidade. E por conta disso, mudanças no dia a dia. Pra trazer o equilíbrio com relação ao futuro. E até mesmo a segurança de vocês, tá? A segurança material, tá? Sobre os Sagitarianos que estão solteiros. Tem uma carta de relacionamento, tá? Vocês eliminando pessoas ali que não vai valer a pena. Que não vai agregar em nada na vida de vocês, tá? Sobre os Sagitarianos que estão em um relacionamento. Deixa eu ver aqui. Pra galera que está se relacionando com alguém. Tem uma tendência aí, tá? A mudança de residência, tá? Não vejo incomodação entre o casal. É uma mudança a dois, tá? Vocês sonhando alto, tá bom? Vocês querendo mudar algo no lar, tá? De vocês. Vocês escolhendo algo aí, tá? Recebendo algo, tá bom? Algo material, pelo que eu tô vendo, tá? Sobre os Sagitarianos que estão desempregados. Oportunidade de trabalho vindo através de uma pessoa conhecida, tá? É uma média... Uma média grande empresa, tá bom? Um cargo muito bom pra vocês. Um cargo de liderança. Sobre os Sagitarianos que estão trabalhando. Sabe aqueles projetos lá de longo prazo? Vejo vocês escolhendo os recursos agora, tá? Vocês muito seguros e muito felizes de tudo que vocês organizaram, tá? Tem equilíbrio. Vejo aqui vocês muito sérios, tá? Muito responsáveis naquilo que estão fazendo. Deixa eu ver aqui. Mentalmente, eu vejo aqui vocês muito equilibrados, tá? Muito seguros, tá bom? Muito plenos do trabalho que vocês estão efetuando, tá? Vejo aqui vocês recebendo responsabilidades, tá bom? E vocês conseguirem fazer isso com muita tranquilidade, tá? Vamos agora para o próximo signo. Signo de Capricórnio. Para Capricornianos, não gostei muito não, tá? Seguinte. Já com relação à saúde, me apareceu aqui, tá? Pra vocês tomarem cuidado, principalmente com o aspecto emocional, tá? As mulheres que estão grávidas, cuidem com isso, tá bom? Cuidem com o aspecto emocional de vocês. Dêem uma atenção em especial. Pode haver aí escape de sangue, tá? Então, cuidem para não pegar peso. Bom, vamos agora aqui para os Capricornianos que estão solteiros. Para o pessoal que está solteiro aqui, eu vejo vocês muito encantados com uma pessoa, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma certa desvalorização, tá? É como se vocês estivessem deusando demais essa pessoa e não tivessem um retorno disso, tá? Só que eu não vejo vocês enxergando essa questão. É quase como se tivesse um véu na frente de vocês e vocês não fossem enxergar isso, tá? Então, cuidem com a desvalorização da pessoa, tá? Sabe aquela intuição? Pois é, não deixa de lado a intuição, tá bom? Para os Capricornianos que estão em um relacionamento. Eu vejo aqui algumas incomodações, tá? Alguns receios muito grandes, tá bom? Principalmente a parte emocional aqui. É como se algo não fosse acontecer como vocês gostariam, tá? Eu vejo o emocional de vocês muito abalado, tá? Tem a ver com medos, com receios, com inseguranças, tá? Se vocês estão planejando aí gravidez, tá bom? Tentem manter a calma, tá? Eu vejo aqui vocês muito abalados emocionalmente. Ai, meu pescoço. Então, assim, ó. Vejo aqui um grande abalo emocional, tá? Nada que vá afetar o relacionamento, tá bom? Mas eu vejo aqui vocês precisando de um suporte da pessoa que está com vocês. Para os Capricornianos que estão desempregados, tem uma boa oportunidade de trabalho, tá? Vejo uma pitada aí de desvalorização, tá? Mas é um local que tem futuro, tá bom? Eu vejo vocês se sentindo desvalorizados, incomodados, um tanto perdidos, tá? Pode ser que vão pagar pouco? Pode ser, tá? Sobre os Capricornianos aqui que estão trabalhando, eu vejo aqui vocês investindo num projeto, tá? Num projeto que vocês querem muito, tá bom? Vocês dando início a isso. Vocês estão muito criativos, muito criativos, só que com falta de recursos financeiros, tá? É como se fosse vir um projeto grandioso que ele fosse requerer, assim, um certo tempo, tá? E é como se vocês não tivessem esse tempo, entende? E a coisa fosse ficando ali de lado, e vocês ficando assim, meu Deus, mas eu tenho que resolver isso aqui tudo pra ontem. E a coisa fosse ficando de lado, tá? Por falta de recursos, tá bom? Ou, deixa eu ver aqui. Por questões de aspectos emocionais, tá? Como se vocês não conseguissem se concentrar ao máximo, tá? Colocar toda a sua concentração ali no trabalho, tá? Isso pode afetar, o emocional de vocês pode afetar muito vocês no trabalho, tá? Então, vamos tentar se organizar emocionalmente, tá bom? Vamos agora... Signo de Aquário. Aquarianos aqui aparecem felizes, plenos, tá? No ambiente de trabalho, com as pessoas, tá bom? Estreitando laços, tá? Expandindo. Sobre os aquarianos que estão solteiros, eu vejo aqui, gente, vocês... Eu não tô vendo um relacionamento fixo, tá? Mas, assim, vocês vão estar rezalando confiança, tá? Então, assim, vocês estão abertos para relacionamento. Tanto dentro quanto fora do trabalho, tá? Eu vejo aqui vocês lidando com pessoas, vocês sendo super expressivos, tá? O coração vai bater em alguns momentos. Ainda bem, né? Sobre os aquarianos que estão em um relacionamento. Felicidade a dois, tá? Felicidade a dois, tá? Felicidade durante a rotina, tá? No dia a dia. Vocês trazendo coisas diferentes. Isso aquecendo o coração, tá bom? Isso fazendo parte da rotina de vocês, tá? E trazendo uma felicidade a mais. Sobre os aquarianos que estão desempregados, vejo o trabalho vindo para vocês, tá? Na verdade, não é que vocês vão conseguir um trabalho CLT. Eu vejo aqui vocês criando as oportunidades de trabalho, tá? Vocês indo para a rua e vendendo coisas, vendendo serviços, tá bom? Sobre os aquarianos aqui, que estão trabalhando. Vocês estão muito comunicativos e participativos, tá? Tudo que envolve pessoas, tá? Que envolve estar em meio a pessoas, a participar de projetos em conjunto, vai ser sucesso para vocês, tá? Então, assim, ó. Entra de cabeça em tudo que envolva pessoas, tá? Que vocês vão dar muito certo, tá bom? Vamos lá para o signo de peixes. Sorte para vocês. A sorte já está se adiantando, tá? Veja aqui vocês iniciando cursos, tá bom? Iniciando projetos de longo prazo. Sobre os peixinhos que estão solteiros, tem... Não, não, não tem... É para não dizer que não, tem uma carta de relacionamento, tá? Só que o foco disso, tá? Está para os estudos. Então, assim, ó. No máximo, vocês conhecendo alguém, trocando uma ideia com a pessoa. Sobre questões que têm a ver com vocês, tá? Sobre interesses pessoais. Mas nada no aspecto amoroso, tá? Sobre os peixinhos que estão em um relacionamento. Deixa eu ver aqui. Equilíbrio, felicidade. Vocês colocando em prática projetos pessoais, tá? Vocês estão pouco amorosos, tá bom? Agora, assim, ó. Tudo que tange coisas para melhorar o relacionamento, tá? Projetos a dois, tá bom? Tem prosperidade, tá? E o que eu quero dizer com isso? Vocês colocando em prática, tá? Vocês tendo a oportunidade de colocar isso em ação. Sobre os peixinhos que estão desempregados, oportunidade de trabalho aí para vocês, tá? E vocês não perdendo tempo, saindo, correndo e indo se apresentar nesse trabalho. Sobre os peixinhos que estão trabalhando. Deixa eu ver aqui. Sorte para vocês, tá? Renda extra, venda de produtos, tá? Para quem trabalha com serviços, tá? E venda de produtos que tem que estar para lá e para cá, tá bom? Tem sorte nesse aspecto, tá? Parte financeira está muito boa, tá bom? Vendas a todo vapor. Vamos lá para o próximo signo. Signo de Ares. Arianos. Alianças. Vocês estão espertos, né? Arianos estão com tudo, estão observadores, estão... É assim, ó. Vocês... Sabe aquela coisa de dar o tapo de esconde a mão? Pois é. Vocês estão fazendo as coisas com interesses próprios, tá? Sobre os arianos que estão solteiros. Tem relacionamento aí, tá bom? Mas assim, ó. Eu vejo aqui vocês... Engraçado. Vocês não estão amorosos. É como se essa relação fosse trazer um benefício financeiro para vocês, tá? O velho rico foi para vocês, então, né? O velho rico que estava em Capricórnio foi para vocês, né? Brincadeiras à parte, tá? Mas assim, é como se essa relação, ela fosse muito bem premeditada, tá? Sobre os arianos que estão em um relacionamento. Para a galera que está em um relacionamento, tem felicidade a longo prazo, tá? O relacionamento, ele está bem. Só que assim, eu vejo aqui vocês conseguindo organizar tudo, fazer as próprias vontades, tá? Tem até uma certa tendência a vocês fazerem a pessoa gastar com vocês, tá? E vocês muito felizes e plenos aqui, tá bom? Vejo aqui vocês sendo presenteados. Sobre os arianos que estão desempregados, oportunidade de trabalho para vocês, sim, tá? De carteira assinada. Sobre os arianos que estão trabalhando. Vocês subindo de cargo, tá? Salário aumentando. Vocês muito espertos e preferindo trabalhar ali quietinhos, em silêncio, nada de vocês, tá? Um olho na frente, outro atrás, sabendo exatamente onde cada um vai, tá bom? Então assim, tudo está acontecendo como vocês querem, tá? Vocês sabendo direcionar aí os contratos, as pessoas, tá? Tudo a favor de vocês. Vocês estão bem amanhã? Vamos lá? Signo de touro. Taurinos estão se sentindo culpados por conta de um dinheiro? Estão preocupados e incomodados por conta de um dinheiro? Sobre os taurinos que estão solteiros, não tem carta de relacionamento, tá? Justamente porque tem uma preocupação muito grande nas costas de vocês. Um problema que não está saindo da mente. Pode ser falta de trabalho? Pode ser, tá? É um peso muito grande, tá? Uma responsabilidade que está sendo cobrada dia após dia aqui na cabeça, tá? Por isso eu não estou vendo relacionamento aqui, tá bom? E pode acontecer de vocês se incomodarem com alguém, tá? Com alguém que não tem nada a ver com a história. Sobre os taurinos que estão se relacionando com alguém. Vai haver estresse por conta de dinheiro, tá, gente? E é coisa do passado, tá? Não é coisa de agora, não, tá bom? Vocês trazendo coisa ali de vocês, tá? Vocês cavucando coisa ali que já era passado, tá? Vocês arranjando incomodação, tá bom? Então, sobre os taurinos que estão desempregados. Não, olha, o dinheiro está aí, tá? É como se vocês fossem... Eu não estou vendo novas oportunidades de trabalho, tá? Eu estou vendo até como se vocês fossem reclamar algum dinheiro de vocês, tá bom? Como se alguém tivesse ficado devendo para vocês e vocês fossem atrás disso aí, tá? Porque eu vejo o dinheiro aqui. A oportunidade de trabalho, não. Incomodação existe, tá? Sobre os taurinos que estão trabalhando... Cuidem com o que ficar na responsabilidade de vocês, tá? E o aspecto é dinheiro, tá? A briga tem a ver com dinheiro, tá bom? Tem a ver com pessoas, tá? Meu conselho amanhã, gente... Silêncio, tá? A mente de vocês aqui vai estar a um turbilhão, tá? Vocês não estão querendo ir para a briga e ir para o fight, tá? Então, assim... Pé no chão. Esse é que é o meu conselho. Apesar de que eu não estou vendo vocês pé no chão, tá? Vocês estão se deixando levar pelas emoções, tá? Vocês não estão nada aterrados, tá? Então, pé no chão, tá bom? Porque a emoção amanhã vai inundar vocês, tá? Meu conselho para amanhã é pé no chão, tá? Literalmente, pé no chão. Respira, tá? Porque assim, ó... Vocês estão aqui, ó... A ação, tá? Tá mexendo com o aspecto emocional de vocês. E vocês querendo, sabe, brigar, tipo... Porra, meu, eu estou sendo injustiçado, tá? Então, assim, vai pegar dois aspectos que vai tirar vocês do eixo. Então, bora se acalmar, tá? Bora se acalmar. Vamos para o signo de gêmeos. Gêmeos confortáveis, na de vocês, quietinhos, tranquilos, calmos, aterrados, diferente dos taurinos, tá? Vocês estão de boa, tá bom? Para os geminianos que estão solteiros... Vocês estão na de vocês, mas trocando ideia com pessoas, tá? Conversando, se comunicando, mas vocês no cantinho de vocês, tá? Vocês estão bem devagar amanhã, tá? Devagar até demais, tá bom? A mente de vocês pode estar, assim, livre, leve e solta, mas vocês estão devagar demais. Até beijou vocês se relacionando com alguém, mas é devagar quase parando, tá? Sobre os geminianos que estão em relacionamento, tem amor, tem afeto, tem cuidado, tá? Tem renovação do afeto entre o casal, tá? Tem alegria entre o relacionamento, tá? Mas, assim, nada muito de extrapolar coisas, tá? Sobre os geminianos que estão desempregados, Tem oportunidade de trabalho, tá? Só que, assim, não é para agora, tá? Tem uma promessa aí de trabalho chegando para vocês, tá? E vocês aguardando essa promessa de trabalho. Sobre os geminianos que já estão trabalhando, olha, se vocês, tá, trabalham com a parte, assim, ó, que vocês têm que mandar organizar as coisas, tá? Tudo que envolva, assim, vocês não ter que meter a mão na massa vai ser ótimo, tá? Porque, assim, ó, a cabeça de vocês está muito boa, mas em quesito corporal vocês estão uma negação nessa segunda-feira, tá? Eu vejo aqui vocês muito parados, querendo, assim, ó, organizar e liderar, ordenar, tá bom? Administrar, mas não botar a mão na massa, tá? Mas tem prosperidade para esse aspecto, tá bom? Vejo a amplitude aí, novos clientes chegando e novos produtos sendo criados, tá bom? Vamos agora para o signo de câncer. Câncerianos, mudanças, nossa, câncer tá, câncer tá se transformando, nossa. Vocês estão olhando as oportunidades, estão falando, assim, eu quero mudar, eu vou mudar para mim, eu vou colocar tudo em prática. E vocês indo, tá? Vocês indo com tudo. Sobre os câncerianos que estão solteiros, eu vejo vocês indo para o ataque, tá? E, assim, vocês indo atrás do que vocês querem e usando todas as armas, tá? Sobre os câncerianos que estão em um relacionamento, mudança, tá? No jeito de falar, no jeito de se expressar, no jeito de agir, tá? Mas isso trazendo um bom retorno para a relação. Vejo felicidade, vejo fogo reacender aí nessa relação. Sobre os câncerianos que estão desempregados, Eu vejo aqui vocês com projetos, tá? Não estou vendo trabalho fixo, tá? Vejo vocês criando coisas, criando serviços, tá? E para quem é da parte mesmo de trabalho, de carteira assinada, eu vejo aqui vocês indo atrás das oportunidades, tá? Mas, o que acontece? Vocês vão mudar. Eu vejo aqui vocês cansados, vocês falando assim, Não, não pode ser mais a mesma coisa, eu tenho que mudar. E vocês fazendo essa mudança, tá? Com relação aos câncerianos que estão trabalhando, Como eu já falei para vocês, Vocês estão diferentes, tá? E isso vai ser refletido no trabalho, tá? Na rotina do trabalho de vocês. E vai ser de forma positiva, tá bom? Tem muita sorte, muita... Vocês estão completamente expansivos, tá? Conseguindo tirar o melhor de si, tá bom? Só estou um pouco preocupada de até onde que vai essa libertação toda, sabe? Porque pode acontecer de ser de uma forma desenfreada, tá? Então, assim, como vocês estão nessa, Cuidem um pouquinho com a língua, tá? Guardem para vocês as coisas, tá bom? Não fiquem jogando para fora, tá? Fiquem quietinhos, só observem, tá? Vamos para o próximo signo, signo de leão. Algumas dificuldades. Resposta chegando, aliança chegando. Seguinte, sobre os leoninos que estão solteiros, Eu vejo aqui vocês desbloqueando algo, tá? Vocês conseguindo conversar com pessoas, Com aquelas pessoas das quais vocês não conseguiam conversar, tá bom? Vocês se sentindo mais tranquilos, Sabendo se expressar com segurança. Sobre os leoninos que estão em um relacionamento. Algumas dificuldades aparecendo aí, tá bom? Questão de dinheiro. As coisas que eram para ser rápidas não vão ser mais tão rápidas, tá? Mas assim, eu vejo aqui a gente tirando soluções, sabe? De uma forma assim, como é que eu posso explicar? Apesar das coisas estarem um pouco devagar, Mas assim, a gente vai estar muito assertivo em tudo que vai fazer. Muito seguro, tá? Com muita firmeza em tudo, tá bom? Então, tudo vai fluir. Apesar de algumas dificuldades. Apesar de não ser tão rápido, tá? É porque a gente vai estar com o pensamento muito acelerado, tá bom? Então, eu vejo a união aí, tá? Os casais resolvendo tudo de uma maneira muito boa, tá? Sobre os leoninos que estão desempregados. Vejo oportunidade de parcerias aí, tá? Para quem vai estar pensando em trabalhar com vendas. Tem possibilidade, tá bom? Apesar de que início vocês vão ficar assim, Poxa vida, será que vai dar certo isso? Vai fundo que vai dar certo. Sobre os leoninos que estão trabalhando. Estabilidade e segurança com relação ao trabalho, tá? A gente fazendo... A gente se dedicando com tudo, tá bom? Com muita segurança daquilo que faz. Abrindo portas com relação a coisas novas no ambiente de trabalho. A gente muito responsável daquilo que a gente quer, tá? Se comunicando muito bem com relação ao futuro, com relação aos projetos, tá? Apesar de que até mesmo a comunicação vai ficar um tanto dificuldade dificultosa, tá? É que pode haver atrasos em respostas de mensagem, tá bom? Então, tem que cuidar um pouco com isso. Mas eu vejo as respostas chegando, tá? Em questão de produtos, pode haver atraso de produtos também, tá? Pode ser que vocês tenham que utilizar outros meios aí de entregas, tá bom? Então, vamos para o signo de virgem. Virginianos, nossa, vocês vão estar... Tristes, angustiados, emocionados demais, não conseguindo segurar. Nossa, vocês estão que estão. Então, sobre os virginianos que estão solteiros, gente, eu vejo aqui vocês se emocionar, tá? Como se alguém fosse presentear vocês, tá bom? Vejo aqui vocês bastante abalados com isso, como se não estivessem esperando, tá? Só que eu tô surpresa porque vejo aqui vocês bem abalados, tá? Coisa louca. Pode ser... Não, mas é isso. Vocês vão receber algo, tá? Pode ser atrasado? Pode, mas vocês vão receber. Sobre os virginianos que estão em um relacionamento. Eu vejo aqui uma tentativa de estar alegrando vocês, tá? De a pessoa tentando trazer uma alegria para a vida de vocês, tá bom? Tentando se desculpar com vocês por quaisquer questão que seja, tá? A comunicação, ela vai estar boa. E vocês soltando para fora tudo aquilo que estava dentro de si, tá? E vocês ficando mais leves, tá bom? É quase como se um peso estivesse saindo. Sobre os virginianos que estão desempregados. Eu vejo aqui possibilidade de um trabalho extra para vocês, tá? Uma renda extra chegando aí, tá bom? E uma ajuda também, tá? Financeira, pelo que eu tô vendo. Sobre os virginianos que estão trabalhando. Vocês insatisfeitos, tá? Um pouco limitados em quesito, assim, de imaginação, de se sentir confortáveis no ambiente de trabalho, tá? Mas eu vejo aí uma novidade chegando para vocês, tá? Um projeto diferente. Vocês podendo ter mais liberdade para agir no trabalho, tá? Podendo mudar novos rumos, tá? Porque há essa necessidade. Vocês querem mudança, tá? E vocês pedindo essa mudança, tá bom? Então, vamos para o signo de Libra. Nossa! O foco não é somente em vocês, tá? Mas é nas pessoas ao redor de vocês, tá bom? Vocês aí em busca de parcerias com relação a projetos. Sobre os librianos que estão solteiros. Nossa, saiu muito engraçado essas cartas. Para os librianos que estão solteiros, assim, eu vejo comunicação pela internet, tá? Cada um no seu canto, tá? Mas se comunicando. De forma muito séria, tá? Nada muito demais. Sobre os librianos que estão em um relacionamento. Na mesma vibe, tá? Cada um no seu canto. Eu vejo, assim, vocês juntos, mas ao mesmo tempo, cada um no seu cantinho separado e resolvendo as suas coisas, tá? Mas há a comunicação, há a união entre os dois. Sobre os librianos que estão desempregados. Olha, veja aí uma certa disputa até mesmo com relação à vaga de trabalho, tá? Vai ficar entre você e outra pessoa, tá bom? É isso. Sobre os librianos que estão trabalhando. Veja que vocês recebendo orientação de uma figura masculina, tá? Quanto aos seus projetos, tá? Há maneiras de estar efetuando. Vocês se sentindo um pouco incomodados, porque é como se essa pessoa fosse organizar algo que vocês já tinham em mente. Vocês se sentindo um pouco incomodados com isso, tá? Se sentindo um tanto submissos, tá bom? Deixa eu ver aqui. Isso tem quase uma tendência a vocês querem ficar um tanto recluso, sabe? Querendo deixar inacessível essa comunicação, tá? É isso, meu povo. Finalizei. Bom, gente. Eu vou indo nessa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, para quem quiser consulta no particular, é só clicar aqui embaixo, aqui, aqui, aqui embaixo, aqui. Tá vendo aqui? Pois é. Aqui o meu WhatsApp, para consulta no particular, eu respondo a 5 perguntas por R$15,00 e o pix daqui. Se quiser me mandar... Se quiser me mandar pix de presente, eu aceito também. Brincadeira. Gente, vocês já sabem como é que eu sou, né, gente? Um beijo no coração de vocês, tá? Lembrando que o aniversário da minha filha está chegando e eu quero ver seu filme para vocês também verem o aniversário dela. Um beijo. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.